A segunda foi mais legal A segunda foi mais reta Vai lá, fica de novo Vai lá, fica de novo Vai lá, fica de novo Vai lá Vai ter que parar, depois vai dar a primeira Fica de soco Fecha os olhos Soco Hipólito Olha só de hipólito Olha só de hipólito